E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Competitvano e hoje aqui estou trazendo para vocês mais um vídeo para o canal sobre o TheCourse7Isley, continuando aqui a nossa série. E a novidade de hoje é que o jogo recebeu uma nova atualização que trouxe muitas coisas incríveis ao jogo. Agora a gente tem perfis, então por exemplo, o meu perfil é level 1, nível 1 né, então eu sou um Camposognathus, eu acho que se ela tiver certo né. Aí no nível 2 sou um Parasauro, aí no nível 3 sou outro dinossauro aqui que eu não sei, e assim vai, são vários e vários níveis né, tem até nível 14, nível 15, nível 18, que tem, caraca, tem muito nível. Então conforme você for jogando, você vai evoluindo e subindo no seu nível né. E o dinossaurinho que a gente vai estar utilizando hoje é o famoso Dilophosaurus, e eu vou tocar essa skin aqui que deixa toda essa cor assim, e também esse olhão vermelho aqui, combina mais com ele né, então bora lá. E outra coisa que foi adicionada nessa versão, que eu achei muito incrível mesmo, foi o sistema de cheiro, de faro né, então agora o dinossauro pode sentir faro, se eu apertar esse botão aqui. Só que eu não sei ainda como que isso funciona, esse sistema de faro ainda não tá claro como que funciona direito esse sistema de cheiro tá, talvez esteja ainda no início do desenvolvimento desse sistema, mas já é um grande avanço né. E olha ali, ali na frente tem um Parasauro correndo, e ele tá vindo na minha direção ainda, esse é um bom momento galera pra vocês verem aqui a ameaça dele que é bem interessante, bem maneiro mesmo. Olha que maneiro, olha que maneiro, olha que maneiro, e o Parasauro saiu correndo coitado, entimidei o grandão aí. Aí eu vou utilizar de novo aqui esse sistema de faro, ó utilizei mas não acontece nada galera, não acontece nada. Não, olha ali, olha ali galera, agora que eu fui ver, aparece algumas sombras, aí entendi, então esse sistema de cheiro de faro, mostra meio que pra onde que o dinossauro tava, pra gente poder rastrear ele. Que coisa interessante ó, dá pra ver algumas coisinhas ali ó. Eu sinceramente não curti muito esse jeito né, porque é meio difícil enxergar esse negócio. Se fosse, meu Deus, um espino do nada galera, um espino do nada apareceu aqui bem na nossa frente. Meu Deus. Do nada um sorco sulco, agora apareceu um trike ali, um triceratops né, que vai... Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do nada aquele bicho veio aparecendo de mim, mas o meu objetivo de caçar aqui é o, aquele, aquele, paraçaro ali. Nossa, ali tem muitos herbívoros, tem um, tem um, tem um rex, um, parece que um rex meio pequeno ali, meio filhote, ó chegou um triceratops agora, muitos herbívoros juntos, não tem a mínima chance de eu tentar caçar alguma coisa. Meu Deus do céu, se eu não correr eu vou virar comida, se eu não correr, nossa. Quase. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus galera, que bicho que é esse? Corre, meu Deus do céu, corre, corre. Vamos pular tudo aqui. Galera, eu voltei agora com outra skin aqui, eu achei essa skin aqui muito mais da hora, muito mais bonita né. Não é fácil vida de dinossauro não hein, o bicho é muito pequenininho e quase todos os dinossauros é, é muito forte contra ele né, então não é uma coisa fácil para caçar, principalmente para caçar. O que que eu vou caçar né, eu tenho que caçar o bicho do meu tamanho, só que o problema é esse né, encontrar uma coisa do meu tamanho. Então é bem complicado galera, bem complicado. Olha, olha, farei alguma coisa aqui ó, parece que ali ó, ali na frente ó, tem um negócio vermelho. Acho que no começo é meio difícil você se acostumar com esse cheiro, com esse jeito de farejar né, mas dá para se acostumar tranquilo galera. Eu vi que ele foi, veio aqui em cima, aquele cheiro lá, e eu acho que ele subiu aqui para cima né, mas eu não tenho certeza. Agora o problema é que não dá para saber porque o negócio ali de farejar não apareceu né, mas eu acho que ele subiu para cá, ele veio para cá para algum lugar. Galera, encontrei aquele bicho que me matou aquela vez lá, eu não sei se é o mesmo, mas ele está por aqui. Agora vai ser hora da vingança galera, eu vou com tudo para cima dele, mesmo que eu perca, sei que não é certo né, ele está ali ó, ele está ali ó, ele está ali. Ah meu filho, agora você vai ver com quantos passos faz uma canoa, porque eu não vou te perdoar. Ah não, agora você vai ver. Olha, ele está deslogando, safado, é. Está deslogando né. Ah, agora o seu escapa. Eu não sei se é o mesmo galera, porque... Me perdoe aí, se caso você não tinha nada a ver com aquela briga lá, ou se você não era aquele né, mas... É, fazer o que né, você virou o lanche aí né, não tive o que fazer, você virou comidinha aí, então... É, fazer o que né. Pronto, eu peguei um pedacinho para a viagem, e vamos continuar explorando aqui para ver se a gente consegue encontrar algum outro dinossauro. Deixa eu apertar o negócio de farejar aqui. Tem nada para lá, nada para cá, olha que legal, caraca, agora que eu fui ver. Então quando a carcaça é assim, aí fica aparecendo um cheiro, uma fumaça bem, bem grande né, vermelha. Então é uma coisa muito da hora mesmo né, principalmente de longe né, para a gente identificar aqui o cheiro. O único problema é que esse negócio demora muito para carregar né, para rápido e demora para carregar. Então, esse é um ponto negativo né, galera, ali na frente tem algum dinossauro grande, que eu não sei o que é, olha para vocês verem ali. Olha ali ó, dá para ver o cheiro deles agora ó, tudo vermelho ali, estão tudo ali na frente. Até eu estou prestando meu cheiro aqui, mas tem outros dinossauros ali na frente, eles estão parecem que em uma batalha. Só fica aqui ó, é um carnotauro galera. Então até ali, está aqui, fica quietinho aqui na minha. Ixi, está vindo para cima de mim galera, larga essa carcaça, larga essa carcaça, ameaça ele, ameaça ele, ameaça ele. Isso, isso, acho que quem que manda aqui sou eu. Meu Deus galera, está vindo outra coisa ali por trás. Eu não sei o que que é, eu não sei o que que é, parece que é um bairro Onyx. Ixi, acho que é um bairro Onyx mesmo. Ah, cheguei, encontrei outro, outro parceiro aqui meu, que legal. Agora pelo menos eu tenho, tenho um parceirinho aqui com a gente ó. A gente fica com ele aqui ó. E o safado roubou minha carcaça ainda hein. O safado roubou minha carcaça, para que isso cara? Porque ele só quer correr né, então eu quero batalha, eu quero ganhar. Uma batalha digna. Até agora eu não consegui né. Rex ali. Aí. Galera, todo mundo contra o Rex, todo mundo contra o Rex. Esse Rex aqui, coitado hein. Ameaça vai ser essa. Porque é um Rex né galera, é um Rex novinho, mas é um Rex. Acertei, boa. Agora trabalha o Onyx ainda. Caraca. Ele matou o Rex mesmo. Ele matou o Rex, será que... Boa. Todo mundo aqui se reuniu contra o Rex. Agora eu vou comer um pedacinho né, porque eu mereço. Aí depois eu vou deixar o resto para ele né. Vou pegar um pedacinho aqui ó. Pronto. E nossa batalha foi lendária hein. Curti muita parceria com esse Troodon aqui. Muita gente boa. Eu ajudei ele, ele me ajudou no final das contas né. Todo mundo saiu feliz. Eu acabei também ajudando aquele outro Dilophosaurus. Galera, o Galimimos aqui ó. Acho que é Galimimos né. Só pode ser Galimimos esse negócio estranho aí. Gigante. Eu não sei o que... Ó, e outra coisa bastante interessante. Tem alguma coisa muito forte aqui. Muito mais forte aqui do que a gente nessa região. Eu não sei se é aquele Troodon. Ou se é esse Galimimos. Ou se é aquele... Pode ser aquele Baryonix também né. Então eu não sei o que é. Mas a gente tem que ficar atento e tomar cuidado. Eu estou precisando beber água né. Então. Vamos encontrar alguma fonte de água aqui para a gente poder... Poder se alimentar. É, para poder beber né. Eu falei se alimentar. Meu Deus que vergonha. Então galera, eu acabei encontrando esse lugarzinho aqui né. Onde eu bebi água já. E já estou quase aí na fase adulta né. Falta bem pouquinho ali para eu crescer aqui. E ficar na fase adulta. Ainda assim eu continuo pequeno né. Porque o Dilofosforo não cresce muito. Pelo menos aqui no Dercursus 7 Isley. Mas pelo menos eu cresci bastantinho já né. Mas então eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui galera. Espero que todos vocês tenham gostado e curtido. E comentem aí o que vocês acharam do vídeo de hoje. Beleza? Então é isso aí galera. Não se esqueça de se inscrever no canal. E ativar o sininho das notificações. E também não se esqueça de deixar aquele like aí. Para me ajudar e fortalecer. Lembrando que essa ajuda é muito mais muito importante mesmo. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Cobert